Espuma no ar, Réveillon Do misteriosa canção O tempo passou pelo meu coração Estrela do mar, solidão Um barco sangrando no cais A terra rodando pra trás Me deu vontade de encontrar você Queria gritar, mas lembrei Que ali era praia de pescadores Ah, meu amor Se eu pudesse caminhar No azul do mar Nunca mais voltar Fariam a casa pra morar Daria um beijo no luar Iria cantar no cabaré da sereia Lançava na sala de jantar Deixava o vento me levar A noite chegou e eu acordei na areia Se eu pudesse caminhar No azul do mar A noite chegou e eu acordei na areia A noite chegou e eu acordei na areia Um barco sangrando no cais A terra rodando pra trás Me deu vontade de encontrar você Queria gritar, mas lembrei Queria gritar, mas lembrei Que ali era praia de pescadores Ah, meu amor Se eu pudesse caminhar No azul do mar Nunca mais voltar